Fala galera, beleza? Peguei pra uma parada com mais um vídeo pra vocês Tamo aqui de volta Pra desejar um Feliz Natal, né? Caralho, 2019 chegando aí Hoje aqui, Véspera de Natal Setup de almoço Tonica dormindo E queria desejar a todos, né? Feliz Natal, um próspero novo Pode não dar mensagem, demônio E que Dê tudo certo aí na vida de todo mundo Que Peguei pra estar de volta Vai dar uma pausinha agora Entrar umas sériesinhas em janeiro Por aí, se virar na tarde de volta Se eu conseguir editar um vídeo Eu já Eu upo ele, saio em janeiro já E eu vou viajar Vou pra Americana E se der eu gravo alguma coisinha lá Mas Hashtag Feliz Natal PG 2019, hein? 2019, tamo aqui de novo 2019, não lembro Ah, vai ter É o título É o título aí É 2019, 2018, não lembro É o padrão aí Todo ano tamo aqui E é tudo certo Todo ano vai ter um Feliz Natal PG Feliz Ano Novo também Mas a hashtag é Natal Porque não é Não é foda aqui Aqui, olha o setup como Deixa eu Olha o setup como tá Vou ver ainda pra gravar Porra, num vídeo Do setup, sei lá Ah Olha, tem um caranguejo Tem um caranguejo Mas é besteira a parte Vídeozinho rápido Pra avisar Porque não vai ter os vídeos, né? Voltarão nas ferezinhas Acabei a escola Vou tentar arrumar o emprego Se der tudo certo Vamos ter vídeo aí sempre Então Manda seus amigos Compartilha aqui Já vai se ver no canal Pra quando voltar os vídeos Já todo mundo assistir Ver os vídeos anteriores Como saiu o vídeo De Rainbow Six Semana passada E Muito obrigado E Fui Fui Com Deus todo mundo